Olá Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua autoconfiança automaticamente o torna popular e inspira as pessoas a confiar em você. Um impulso de energia vai ajudá-lo a fazer um balanço de forma construtiva. Não se estenda em vão. Humor, você receberá uma boa notícia nesta quarta-feira. Não tenha medo, confira o seu e-mail. Amor, seus sentimentos vão encontrar o terreno ideal para expressão e para florescer em torno de uma mesa. Aproveite, uma viagem pode levar a um encontro marcante. Dinheiro, você vai continuar provando que é realmente útil e você está consolidando a sua posição favorável. Trabalho, a sorte está do seu lado e dará força para suas habilidades profissionais. Aproveite a sua chance enquanto ela existe, apesar das restrições. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.